Como sabem, o Expresso nasceu em Lisboa, mas sempre procurou ser um órgão de comunicação social de âmbito nacional. E houve alturas que às vezes as pessoas não se lembram, ou até já não eram nascidas nesse momento, em que fomos mesmo o único órgão de comunicação social de âmbito nacional que não estava controlado pelo Partido Comunista Português e pelos seus aliados no MFA. Tivemos nessa altura uma missão que eu considero fundamental para que Portugal pudesse vir a caminhar na direcção da democracia de padrão ocidental que acabámos por conseguir em 1982. E não foram épocas fáceis, mas sempre tivemos esta vocação de ser um meio de âmbito nacional. E por isso sempre nos preocupámos em cobrir noticiosamente todo o território português e, quanto possível, o mundo. Nós chegámos aos 40 anos, atingimos a maturidade, somos novos para jornal, já é uma boa idade, mas temos intenções de viver muito mais anos, tal como eu também tenho intenções de viver, se possível, muito mais anos. Diziam que o doutor Roberto Marinho, meu bom amigo e sócio da Globo, quando falava dele próprio, nunca dizia quando eu morrer, dizia se eu morrer, não quero ir tão longe, mas julgo que, quer para o Expresso, quer para mim próprio, temos ainda bastantes e grandes hipóteses de uma longa vida. Através das imagens mais representativas que o Expresso foi publicando, nas últimas quatro décadas, procuramos explicar e compreender o país que somos e o mundo em que vivemos. São imagens que celebram a história do Expresso, como é óbvio, mas também celebramos o tempo. Estas quatro décadas magníficas que tivemos a sorte e o privilégio de viver neste nosso país, que evoluiu muito durante esses 40 anos. A exposição é organizada em décadas, cada década constitui um núcleo que é composto, por sua vez, por cinco torres. O discurso expositivo, como disse, incidindo especialmente sobre a história do país, e vou encontrar aqui fotografias de factos, alguns até mais recentes, de que por vezes tendemos a esquecermos, de cuja importância tendemos a esquecermos, e contrastados esses factos com os grandes acontecimentos de relevo internacional. Portanto, estamos a conseguir levar às mais importantes cidades portuguesas esta nossa mensagem, este nosso discurso, e como é evidente, o Funchal é uma destas cidades, é uma das mais importantes cidades portuguesas, e é por isso com muito gosto que aqui estamos, e que aceitamos a hospitalidade do Dr. Miguel Albuquerque. Diria, apenas para terminar, nestes tempos em que o desânimo é fácil, a imprensa, que não tem funções de grande educadora do povo, não deve intermeter-se nas funções do Estado, a imprensa, os meios de comunicação, os média, têm responsabilidades acrescidas, e não é apenas através de uma exposição como esta que elas são exercidas, embora ela corresponda ao exercício de uma responsabilidade. É também mostrando que o jornalismo é importante, que quando tanto se lamenta o Estado em que a democracia se encontra, quando todos reconhecemos que necessitamos de um público que não apodereça, que encontra outras formas de representação, para que as pessoas possam ser um dos meios de comunicação social, como se espere, não pode aliar-se disso. Trazer o jornal à cidade, a esta bela cidade do Funchal, contribui, espero, para que o nosso tipo de responsabilidades, a nossa missão, possa ser cumprida.